Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Rodriguinho desmerece Silvano Salles dentro do Big Brother Brasil e arruma um problemão com a galera do Arrocha Vários artistas se pronunciaram a favor de Silvano Salles e Silvano Salles também veio a público e acabou fazendo um pronunciamento ou seja, dando a resposta com classe a Rodriguinho Eu também vou mostrar pra vocês que o cantor Milcinho da banda Toque 10 acabou sendo atingido pelo celular no rosto durante o show e o cantor acabou fazendo um desabafo logo após seu olho ficar bastante inchado ele passar um período aí distante das redes sociais mas nesse vídeo é o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, jogar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Rodriguinho o que acontece? Não sei se vocês vêm acompanhando o Big Brother Brasil mas mesmo se você não acompanhar o reality e acompanhar as redes sociais sabe muito bem que Rodriguinho vem sendo bastante criticado e está sendo cancelado por suas participações e suas atitudes lá dentro do Big Brother Brasil mas o que acontece, rapaziada? Ele vem desmerecendo vários artistas como por exemplo, recentemente Léo Santana foi lá e cantou no reality ele acabou fazendo ali uma cara feia e nem olhou pra cara de Léo Santana quando estava cantando Ludmilla foi a mesma forma e vários outros artistas e dessa vez ele acabou arrumando um problemão com a galera do Arrocha pois como vocês sabem, Silvano Salles sem sobras de dúvidas ele é um dos artistas do Arrocha que é nacionalmente conhecido e aí Davi, que ele é um dos participantes do Big Brother Brasil e é de Salvador ele queria muito que Silvano Salles fosse lá cantar na festa do reality e Neck Rodriguinho acabou meio que desmerecendo ali Silvano Salles ele falou meio que a galera, ninguém conhecia Silvano Salles e na fala dele ele se embolou ali um pouco e acabou meio que falando que meio que ah, quem conhece Silvano Salles é só vocês de lá, a gente aqui do país não conhece meio que um pouco de xenofobia também, rapaziada isso vem repercutindo demais eu vou mostrar somente o áudio, não vou mostrar as imagens pois é de programa de televisão e vai gerar um estreque aqui pro nosso perfil a Vanessa, eu falei, Vanessa, aconteceu isso e sim a Vanessa começou a ficar puta dele falar isso da carreira como é que ele não pode falar isso, como é que ele sabe ele nem sabe quem é você, você tem noção que ele não sabe quem é você? ele não sabe, cara, ontem ele tava pedindo Silvano Salles que? não vem ninguém que eu gosto, Silvano Salles ah, eu gosto Silvano Salles tudo bem, mas vocês de lá, daqui do país, entendeu o que eu tô dizendo? ele não sabe quem é não, mas isso daí no país é a mesma coisa sorria que eu estou te filmando sorria o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim pois é rapaziada, como vocês viram aí foi essas falas do Rodriguinho que vem repercutindo nas redes sociais e dividindo opiniões muitas pessoas ficaram chateadas com ele como por exemplo, o Pablo aqui, ó comentou, falando que é só ele ir pro paredão pra galera atirar outra pessoa também que comentou foi João Gomes que deixou esse comentário aqui chamando ele de daquilo que ele é mesmo, né Larissa Gomes, Cartelove vários outros artistas, rapaziada se pronunciaram a favor de Silvano Salles até porque Silvano Salles é um dos maiores ícones da música baiana e Larissa Gomes foi um dos maiores ícones também do Nordeste mas e você, o que é que realmente achou disso mesmo, hein deixa aqui embaixo nos comentários como vocês viram aquela ali foi a resposta de Silvano Salles cantando uma das músicas dele ou seja, Silvano Salles interpretou uma canção dele muito melhor vou ficar até quieto, viu Silvano Salles foi lá interpretou uma canção dele dando aquela resposta mas enfim, velho deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acham a outra notícia, rapaziada envolvendo o meio do Arrocha envolvendo o Toque 10 o que acontece uma das coisas que vem acontecendo bastante ultimamente em diversos shows é as pessoas estarem arremessando o celular em cima do palco e um desses artistas que sofreu uma consequência disso foi o Milsinho da Banda Toque 10 onde ele acabou sendo atingido no rosto com o celular e o seu olho ficou vermelho ficou inchado e ficou bastante assim dá pra você perceber nitidamente das imagensas que eu vou mostrar pra vocês mas devido a isso o cantor passou até um período afastado das redes sociais ele acabou fazendo o apelo tava sumido, né, velho ou até mesmo o tio aqui, ó, velho ó pra esse olho aqui, ó aqui, ó tava sumido de história de porquê meu rosto tava inchado pra caramba aqui, ó, velho tava vindo aqui pra ir matar ruxo sabe o que foi isso? sabe o que foi isso? o celular, velho celular na cara até pedi a galera pra maneirar na moral, velho pra parar de tá jogando o celular na cara semana retrasada foi aqui no nariz né, até hoje dói e nessa semana agora no último show foi em Quindim né, levei uma célula daqui no olho, velho que escureceu tudo tive que parar o show na hora que pô, rapaz aí tá isso aqui no tudinho show pra caramba ficou roxo, velho agora tá melhorando já mas mesmo assim ó o estágo aí, ó tá certo? ô, meus amores meus amores não sei se sabe que eu atendo a pós-show né, pós-show eu atendo todo mundo né, que queira vir tirar foto então não jogue celular não mas o cara mas o cara o rosto que só manhã bateu pô, manhã tá jureada pô mas é sério gente, brincadeira essa parte pô, velho quanto faltou pra esse celular bater no olho pô, e né Deus é livre que aconteceu uma tragédia aí, você tá doido, velho só a cor é pequena não pegou do olho mas tava roxão tava feio pra caramba, velho né aí eu tô saindo na rua com o pessoal que eu acompanhei pô, pera aí, velho ele é assim não tá do brabo ó, ué vou ter que dar risada pra não explorar, velho mas tá melhorando graças a Deus, velho pois é, rapaziada muito complicada essa situação e gente vamos ter mais cuidado quando for arremessar celular em cima do palco até porque eu acho que a pessoa que soa pra comprar um celular que custa mil dois mil três, cinco seis, sete mil reais não vai tá arremessando o celular acima do palco né, velho porque vai quebrar eu mesmo particularmente quando o meu cai no chão eu já fico cheio de raiva imagine jogar um celular em cima do palco pra um cantor né, então assim gente vamos ter cuidado é só você se colocar no lugar do cantor acho que cantar é uma profissão como qualquer outra já pensou você tá trabalhando no mercado você tá trabalhando sei lá trabalhando arrumando ali a partilheira e alguém vim de lá pra cá e lhe arremessar um guarda-chuva algo do tipo você vai ficar chateado né, então isso aí já dá pra perceber a resposta enfim, rapaziada esse foi o vídeo de hoje trazendo essas duas informações pra vocês muito obrigado espero vocês a qualquer momento obrigado E aí